Olá meninos e meninas, como vocês estão hoje? Galerinha, hoje nós vamos fazer uma atividade muito divertida. Hoje nós vamos fazer uma atividade muito divertida. Nós vamos construir um rosto. Sabe como é que a gente fala rosto em inglês? Face. We are gonna do a face. Nós vamos fazer então um rostinho. Só que para fazer esse rosto, nós não vamos utilizar nem lápis, nem papel, nem caneta, nem lápis de cor. Nada dessas coisas, certo? Lembra que na nossa aulinha passada nós aprendemos sobre healthy foods, sobre os alimentos saudáveis e também sobre os unhealthy foods, os alimentos que não são tão saudáveis assim. Que são também chamados de junk food, né? Os alimentos que não são saudáveis. E são estes alimentos que nós vamos utilizar para making the face, para fazer o rostinho. Você vai utilizar os alimentos que você tem aí in your house. Tem aí na sua casa. You can use, for example, some apples. Você pode utilizar algumas apples. You can use some banana. Pode utilizar alguma banana que de repente você tenha. And some noodles. E alguma massa, né? Estes aqui são apenas alguns exemplos de alimentos que você pode estar utilizando in your house, na sua casa. Lembrando que é para utilizar o que você tem aí, certo? Right? Você vai construir this face, este rosto, on the plate, no prato, certo? A teacher vai dar aqui alguns exemplos e algumas sugestões de foods que você vai poder estar utilizando. You can use, for example, some grapes. Pode estar utilizando uvas também. You can use some banana. Pode estar utilizando alguma banana. You can use some pickles. Pode estar também utilizando pepinos. Aquele pepino em conserva, né? Que vem no vidrinho. You can use some apple. Pode estar também utilizando alguma maçã. You can use plum. Pode também estar utilizando ameixa. You can use cucumber. Pode estar utilizando pepino, né? Aquele pepino que é maior, que não é em conserva. And finally, you can use some noodles. Você pode também estar utilizando massa. Pode ser a massa, essa massinha normal. Ou também aquelas massinhas instantâneas que nós chamamos de miojo, certo? Agora nós vamos assistir um vídeo onde uma girl, uma menina, também fez o face dela, o rostinho dela, on the plate, no prato. Só que o que é muito importante? Você deve apresentar os alimentos que você vai utilizar na construção do face em inglês. Você vai perceber que no vídeo ela vai falar os alimentos em português. Mas a teacher precisa que você apresente os alimentos em inglês. Right? Combinado? Vamos assistir o vídeo então? Let's go! Hoje eu vou fazer uma face de alimentos. Um macarrão física mesmo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.